E agora vamos ver as notícias que foram destaques em Nova Friburgo. Está no ar o Giro de Notícias. Na tarde de quarta-feira, um caminhão bateu em um carro de passeio na rua Fernando Bisoto. Não houve vítimas. Também na tarde da última quarta-feira, após denúncia anônima, o serviço reservado da Polícia Militar, a P2, apreendeu 12 trouxinhas de maconha na rua Purus, no bairro Alto de Olaria. Dois homens conseguiram fugir e a ocorrência foi registrada na 151DP. Por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, um carro pegou fogo em Conselheiro Paulino, próximo ao Colégio Rui Barbosa. Não se obteve informações sobre vítimas e nem sobre a causa do incêndio.